Vem, 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 vem! Aêêê! Ah! Ô tio, foi difícil, hein? Foi difícil. Ainda vem um negão pra mim. Negão de olho verde. E aí galera, aqui é o Luan e bem-vindos a mais uma aventura Bom, no último episódio eu parei aqui e falei que ia construir a casa Bom, já construí o primeiro projeto da casa Eu vou estar mostrando agora, vocês podem ver que o projeto é um projeto amplo É uma casa com a frente larga, dentro é muito espaçosa Então eu já terminei essa casa aí, agora eu vou mostrar pra vocês a belezura que ficou, vamos lá Ó, chique a casa aí 10 Eu não tinha material galera, quando eu vim pra cá eu não queria gastar os poucos materiais que eu tinha Então eu decidi fazer minha casa de terra mesmo A gente faz o que a gente tem né véi, você tá ligado como que é Você tem terra, trabalha com terra, tem barro, trabalha com barro e tem areia, trabalha com areia No caso aqui tem pedra, terra e areia né Vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Falei que ia vir pra cá, pra aquela floresta ali, aquela jungle né, pra explorar Tá dando uns lagzinhos, será que eu tenho coisa aberta ali? Eu vou dar uma olhadinha e já volto, vou ver Não era pra tá, mas já volto Voltei Tinha umas coisinhas abertas ali que tava pesando mesmo Então vamos lá, o que que é minha ideia pra fazer hoje? Enquanto eu tava construindo ali, tava passando uns gatos véi Eu nunca consegui pegar um gato Eu já achei assim, mas nunca consegui, eu já gastei todo meu peixe e nunca consegui pegar Então, já que a gente vai explorar lá hoje Vamos fazer isso também, vamos explorar e pegar Tentar pegar um gato né, pra gente Vamos pescar aqui o peixinho Vamos ver, eu acho que eu vou ter que cortar, porque vai demorar um pouquinho o peixe né Então, quando eu pescar aqui eu volto, beleza? Fui! Bom, voltei aqui, já peguei uns 21 peixes aqui Eu acho que já dá pra gente tentar pegar uma É um cachorro aquilo ali? É um pato Pra tentar pegar um Uma jaguatirica aí pra gente Um gatinho Vou só pegar mais um pra ficar um número par Vai lá, fisgou agorinha, só que parou Fisga, fisga, fisga É, não vai fisgar mais Última tentativa Última tentativa, tentativa, tentativa Vai Ah, deixa quieto Vamos com 21 mesmo Então eu tô com a minha espada aqui E vamos pra aquela floresta Tomara que não dê muito lag Que isso, ah Tô, 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 tô encabulado com aquilo ali Vamos lá É, porque essas juggles Ela geralmente dá uns lag no PC Fudido, né, velho Então vamos lá Vamos tentar ir Sobe, sobe, sobe Rapaz, ela tá bem fechada, hein Tô ferrado com ela Ixi, o cara cansou Foi descendo Vamos subir por ali, pelo canto Ô, louco, ó Tão sem senso de orientação Na verdade, eu vou ficar sem senso de orientação Eu vou ter que voltar pra... Deixa eu ver aqui Eu tô na 300 e 343, tá 343 tá perto da minha casinha ali Vou marcar aqui pelo F3 Fica mais fácil Já que eu não tenho bússola Vamos andando aqui Nossa, é muito grande ela, hein Olha Rapaz Ixi Passou um trem aqui dentro do... Do... Da montanha aqui Olha lá Começa os lags agora Eu adoro as atualizações É só nas atualizações que dá isso Eu... Ixi Me trolou Uma vaca Eu tenho comida? Tenho Uma vaca Você vai morrer do mesmo jeito porque... Vem cá, ó Morreu Vamos, vamos, vamos correndo pra lá E eu já tô com fome Eu tô sem... Meu teclado estragou aqui o... Os números Aí eu tô rodando com... Com... Como chama? Scroll Ah, a bolinha do mouse aqui Esqueci o nome dela Rapaz, eu acho que eu vou subir Que fica mais fácil, né Vamos subir, vamos subindo Cortar aqui Vamos lá Eu não gosto de andar de dia Mas... Infelizmente Se eu quero achar um... Uma jaguatirica aí Vai ter que ser de dia Ai, pensei que tinha caído Vai ter que ser de dia, né Opa Ah lá Achei E agora? Como que eu desço? Descer por aqui Pera aí, jaguatirica Tô chegando Calma aí Cadê os peixes? Vou ficar com os peixes na mão Calma Um... Aí Vem cá, jaguatirica Vem cá Tem que... Pra pegar a jaguatirica É muito difícil Porque ela tem que vir até você Ela vem meio abaixadinha Você vai meio abaixadinho Sem fazer barulho pra ela E ela tem que vir até você Abaixadinha também Você vê que ela dá uma abaixadinha Só assim você dá os peixes pra ela Porque senão ela só fica Apaixonada por você Vamos dizer assim E não transforma em gatinho Olha lá Olha lá Ela tá vindo Olha lá Tá abaixadinha Tá vendo? Olha lá Ela levantou Safada Vem cá Vem cá Muito difícil de andar abaixadinha Nessa... Cadê ela? Cadê ela? Vem cá Não, vem Vem gatinho 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 Vamos gatinho Não faz eu passar vergonha não Vem gatinho Isso, vem Abaixadinho Abaixadinho Não, gato Vem cá Viado Vem Vem gatinho Vem gatinho Vem gatinho Vem gatinho Vem Vem Abaixa Abaixa Não gatinho Não vai embora não Vem cá Vem bichando Vem Isso, ó Você viu que ela deu uma abaixadinha? Vem Abaixa Vem 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 gatinho Vem Vem Você tá abaixada? Não, né? Você não tá abaixado, né? Não Então vai Anda Anda, maluca Isso Aqui, ó Olha o peixinho Aqui, ó Olha o peixinho Não Tá escuro já Ai, começou a chover Agora o slag vai Ó Caiu lá pra 20 o FPS Vem Vem gatinho Vem gatinho Vem gatinho Olha eu aqui Vem Abaixa gatinho Abaixa Pô, é muito difícil, velho Vai Vai gato Anda Fazer barulho de você andar Abaixa 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 Puta que pariu Vem cá Gato Vem gato Por que vocês nascem em diângulos? Vocês podiam nascer em deserto Vai ficar mais fácil Oi Tá aqui o peixe Anda, viada O que foi? Você travou aí? Vai Ó Vou pra longe Eu vou tentar voltar Talvez ela Ela fala Nossa, um cara novo Olha aí Bonito, sarado Eu vou dar um dado de baixinho Abaixadinho pra ele Aí eu vou chegar pertinho dela Porque provavelmente ela esqueceu minha cara Vamos lá Hein Cara Cara, esse terreno O cara que inventou Isso aqui foi pra zoar a gente Só pode Que é difícil, hein Ah, fala sério, gato Você não vai abaixar mesmo? Você abaixou só quando eu tava longe? Cadê ela? Ela veio pra cá Perdi Não acredito, velho Esqueleto lá Tem flecha Não tenho flecha Ai, ai, e agora? Cadê a Jaguatirica? Pô, perdi ela, velho Acredito Ai, 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 ai Jaguatirica Você vai me atacar mesmo, velho? Sou perigoso, velho Você não devia andar sozinho aqui, não, rapá Você tá fazendo o que aqui sozinho? Pô, com o osso Tá Cadê, velho? Vamos subir ali, né? Vamos ver se a gente acha Ai, fiquei preso Vamos lá Ah Pô, se isso aqui ficar ruim demais Eu não vou nem colocar, hein É claro que vocês não vão saber Porque vocês não vão estar vendo, né? Mas vamos ver lá É porque às vezes fica ruim pra caramba Quando eu tô gravando Só que daí quando eu edita Fica bom, entendeu? Então Não sei Quando eu tô assistindo É mais ou menos assim que eu faço Eu gravei, assisti, gostei Eu coloco Se eu gravei, assisti, não gostei Não coloco Ui, que susto Viado Como você faz isso comigo? Pô, Jaguatirica vazou mesmo, hein? Deixa eu comer aqui Pô Eu tô achando que eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar procurando essa vaca aqui Daí eu corto Quando eu achar ela Eu tento prender ela Porque ela tá meio bobinha Tento prender ela Daí a gente Tenta domesticar ela Cadê? Cadê você? Ai! Eu vou cair, eu vou cair Ufa Rapaz, já falei Que eu sou perigoso, rapaz Ó, eu drogou um arco Deixa eu Por que que eu posso jogar fora? Isso aqui Ah! Não quero lixo, não Tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar Eu vou ficar Escondido aqui num buraco Até essa chuva passar Aí Eu volto Beleza? Fui Eu tava começando a fazer aqui Meu abriguinho Aí Graças a sei lá quem Ela ficou presinha aqui, ó Eu consegui Deixar ela no buraco Agora vamos ver se eu não dou moela Deixei ela aqui no buraquinho Agora o duro é É que tá dando bicho aqui O clipper Acabou de De me atacar ali atrás Não sei o que eu faço Vamos Vamos tentar Acabou minha pá também Vou ter que fazer outra pá Se eu acabar aqui Tá Tá foda Vou colocar aqui Fazer minha pá Minha espada tá acabando também Ah, mas eu tenho ferro Vou fazer uma pá de ferro logo Porque Eu acho que eu vou demorar um pouquinho Pra voltar pra casa Então faz de ferro mesmo Vamos lá Fazer uma pázinha Aí Então vou ter que cavar agora Pra me cavar e ela não Fugir Tem que ser assim Tá Vou cavar mais um pra baixo Pra ficar protegido já Aí a gente Ah, não tem o toche Ah, tem o carvão Então vamos cavar aqui rapidinho Vamos lá Aí eu já Consigo Domesticar ela Aí Provavelmente eu vou cortar esse vídeo Porque eu tive muita dificuldade Pra achar como domestica Certinho ela Assim, né Na verdade eu não achei Foi por teste Assim, né Há muito tempo atrás Eu não Não conseguia domesticar de jeito nenhum Dava, dava, dava Comida pra ela Ela só dava os coraçãozinhos E não Não virava a minha, né Não transformava Ela fugiu? Ah, assustei agora, hein Tá Vou ter que cavar Um pouquinho mais pra cá Aí já fica Eu faço o corte Pra como domesticar A Ela, né Você abaixa Olha lá, ó Você viu que ela abaixou? Ela abaixou, ó Às vezes ela abaixa E é nessa hora Que ela abaixa e vem pra você Que você vai dar comida pra ela Ó Abaixa de novo Abaixa de novo Abaixa Vai Vai Eu tô Tô falando pouco Porque eu tô tentando concentrar mesmo Não tô conseguindo, velho Tô conseguindo Ela tá Será que se eu cavar mais aqui Pode dar certo? Aí Tá bom Meu inventário tá muito cheio, velho Vamos lá Ai Vamos de novo Vamos de novo Será que se eu ir fazendo barulho Ela Ela vai aceitar? Vamos ver Vem 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 Ô tio, foi difícil, hein Foi difícil Ainda vem um negão pra mim Negão de olho verde Nossa, que lindo Bom, agora a gente vai ter que ver como tu sai daqui, né Eu não sei como que eu vou te chamar ainda Mas eu vou te dar um nome É ela, né É ela Eu vou deixar o nome de ela Porque você tinha cara de fêmea pra mim Sei lá Vamos ver o rabo Vamos ver o rabo É Bom, mais uma vez, galera Valeu Ai, é quase que eu esqueço No segundo vídeo de Opa Fiz merda Vamos lá Pera aí Não meia ainda não Calma aí Vamos colocar uma tochinha aqui Uma tochinha Aí No segundo vídeo de Halo É Eu falei que eu queria fazer umas promoções com os inscritos, né E lá eu decidi que a cada Que a cada não Que quando eu fizesse 100 inscritos Eu ia sortear um negocinho Então eu tava olhando ali na internet com a minha namorada Eu compro muita coisa pelo Mercado Livre Então eu vou comprar de lá E já vai direto do vendedor Pro sorteado, né Aí como que eu vou fazer? Não precisa estar inscrito no canal Isso aí não faz diferença muito A diferença que eu falo que faz É porque quem tá inscrito É mais fácil de achar o canal, né Mas se você não gosta do canal Mas quer participar da promoção aí É só você deixar um comentário Vai ser por comentário Qualquer comentário Se você achou ruim Dê o não gostei aí E fala Tá ruim isso, tá ruim isso, tá ruim aquilo Se você achou legal Pode dar o gostei aí Que eu já entendo que Que você tá gostando do vídeo Eu não preciso mudar nada, né Ou se você gostou E acha que ainda precisa mudar alguma coisa Então você deixa o comentário aí E já tá participando, beleza? Não precisa estar inscrito Sério mesmo, galera Aí depois eu vou ver Como que eu vou sortear pelo comentário Provavelmente eu vou sortear Tipo assim Os comentários são numerados, né Tipo assim Primeiro, segundo, terceiro Provavelmente eu sorteio ele Então deixa só um comentário aí, tá Porque depois eu vou fazer pesquisa aí Se o cara deixou um monte de comentário Deixa só um, galera Pra todo mundo ter Que quiser participar Ter a mesma chance, né Então o que eu vou sortear? Eu vou sortear Eu tava vendo no Mercado Livre Um pendrive à prova d'água A foto vai tá aparecendo agora Beleza? Então vai ser esse pendrive aí Eu vi ele Achei bem interessante Ele é 4GB, né Se eu não me engano Não é tão caro não Ele custa Quem quiser comprar aí Eu vou deixar o link também Do vendedor Que eu vou comprar É, do vendedor Que eu vou comprar Tá certo Então é isso Não vou falar mais agora Se você gostou Dá um joinha Avalie o vídeo aí Do jeito que você bem entender Acabou a chuva Graças a Deus Avalie o vídeo aí Do jeito que você bem entender Com gostei Ou com não gostei Se for o não gostei Por favor Deixe o motivo Que você não gostou Para o canal Ficar mais interessante Então é isso Valeu Fui 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 Fui